Compramos ovo e água, pra que? Pra cozinhar o ovo na água. É, porque a gente só come ovo cozido na água mineral. Nós vamos no outro mercado ali que tá lá. Oi, tudo bom? Olá, tudo bem? A promoção do calvo é até hoje, né? É só até hoje. Oi! Aí, estamos chegando aqui. Deu pra gastar um pouquinho do giz, só um pouquinho, né? Já topou? Pra rodar. Agora nós vamos deixar a Beleirice em casa. E o garrafão vai ter que ficar pra amanhã bem feio. Nós vamos ter que ir no mercado, né, mano? Buscar água, porque senão a gente vai desidratar. Porque senão, é. Buscar aqui os galões de seis litros. A gente não conseguiu, né? Missão falhamos na missão. Ela pelo menos ganhou um lanche. Agora como esse lanche tem glúten, eu não posso malhar. Agora é três da tarde, só vou demorar sete da noite. Já combinei com a Aldiria. Ela vai comigo hoje. E a gente vai entrar na piscina, que a piscina tá quentinha, tá ligado? Do sol. Piscina à noite, tipo uma delícia, mano. Tipo águas termais. Tô pirando nisso aí. Logo, logo a gente vai viajar pra um lugar com águas termais. Essa vai ser a viagem do mês de abril, aí, se Deus quiser. Aí a gente alimenta os bichos, que aí os bichos vêm e comem os outros bichos de casa. Tem que comer, irmão. Tá, obrigada. Ai. O lugar favorito da Aldiria aí, o mercado. Né, amor? Essa eu tô tomei um milkshake, velho. Não caiu bem, não. Tá fechado o negócio da água. Eu vou ter que pegar uma água dessa aqui, ó. Aqui tem 6 litros por 9 reais ou 5 litros, também o mesmo preço. Então eu vou ter essa aqui. Mais barata. Conta pra nós aí quanto é que você tá pagando aí na sua cidade. Água mineral. Aquele garrafão lá, eu acho que a gente paga uns 30, nem sei. Minha mãe é que compra. Então você veja aí, né? Aí, ó. Ovo de Páscoa de 71,53. Muitos anos eu fazia isso. Eu comprava o ovo depois da Páscoa, que aí ficava mais barato. Ela me perguntou assim se eu queria pegar um ovo. Aí eu falei, não vende um ovo, só a cartela. Ah, mas você já cantou uma música de Páscoa pra galera hoje? Perlinhos da Páscoa que trazem pra mim. Um ovo, dois ovos e o meu bingulim. Fica com vergonha agora. Tá com vergonha de quê? Vamos ver quanto é que tá o... O que quiser. Não. Tem. Tem não. Tem não? Tem não. Então vamos ficar lá no Pão de Açúcar. É, tem só picanha, essas cargas assim. É. Coração de Alcat. É bom? Aí compramos ovo e água. Pra quê? Pra cozinhar o ovo na água. É, porque a gente só come ovo cozido na água mineral. Nós vamos no outro mercado ali que tá na promoção. Se tiver minhão. Minhão. E é isso, né? No final de mês é desse jeito, né? Pelo menos tem muito reservado na barriga aqui, ó. É água e ovo? Mentira. Tem um monte de coisa em casa, vovô. Isso aí, fomos em casa, deixamos a Berenice. Agora estamos voltando aí pra aproveitar a promoção do quê, amor? O filé mignon que você adora. O filé mignon, velho. Cinco, quanto tá? R$ 69,90. R$ 69,90. Quanto que é o filé mignon aí na tua cidade? Conta pra nós. Se for comprar normal aqui é 100 minutos, né? Aí a gente não compra. A gente compra de São Paulo, que lá tem um que é? R$ 59,90. Tchau, tchau, tchau.